Tem Tato Bolinha 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 Ninguém me amola na casa do vovô Roupa de princesa, bife a milanesa Sempre tem surpresa na casa da vovó Opa, 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 opa Hoje é dia da vovó, me leva pra escola Opa, 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 opa Hoje é dia do vovô, me pega na escola Pararacumbeira, piraracumbeira Pararacumbeira, na casa do vovô Pararacumbeira, piraracumbeira Pararacumbeira, na casa da vovó Pararacumbeira, piraracumbeira Pararacumbeira, piraracumbeira Pararacumbeira, na casa da vovó Pararacumbeira, piraracumbeira Pararacumbeira, piraracumbeira Pararacumbeira, piraracumbeira Pararacumbeira, piraracumbeira